A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, já aprovou até o fim do mês de outubro 1.108 projetos de edificações, entre eles de residências, prédios, pavilhões, ampliação de comércio, remembramento, parcelamento de solo, loteamentos, planilha de individualização, entre outros. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Construção e Imobiliária de Erechim, em 2020, o total no ano foi de 697 projetos aprovados. Por isso, os dados já representam um saldo positivo. Atualmente, a pasta estima uma média de 10 dias para o procedimento da liberação de um projeto. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, destacou o trabalho feito com celeridade e a desburocratização na análise dos projetos. Para ele, esse processo otimizado é fundamental, porque vai refletir na geração de empregos e novas oportunidades para a economia local.